Fala minhas bases nitrogenadas, seja bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia. Aqui quem está falando é o professor Jonatos Fontenelle. Nesse vídeo vamos falar sobre os alelos letais, que são os alelos que matam seus portadores. Mas antes de começar a falar de fato sobre os alelos letais, vamos relembrar o caso das ervilhas, que foi o experimento feito por Mendel, que é o nosso pai da genética. O que Mendel fez? Mendel utilizou uma geração pura de ervilhas verdes, que ele descobriu que essas ervilhas eram homozigotos recessivas, e uma geração pura de ervilhas amarelas azão-azão, homozigotos dominantes, porque devido aos seus experimentos ele concluiu que o amarelo era dominante. Dessa primeira geração ele chamou de geração parental, geração P. Na primeira geração, na geração parental, todas as ervilhas nasceram amarelas, ou seja, proporção fenotípica 100% amarelo, e 100% na proporção genotípica azão-azim também 100%. Ele pegou essa geração F1 heterozigoto e cruzou, desse cruzamento, onde vamos usar aqui o quadro de Panetti para demonstrar, de dois indivíduos heterosigotos azão-azim com azão-azim, saiu 1 quarto azão-azim, 2 quarto azão-azim e 1 quarto azim-azim, ou seja, proporção genotípica 1 para 2 para 1, e proporção fenotípica 75% 3 quarta amarelo e 25% verde, 75% amarelo e 25% verde. Essa aqui é a primeira lei de Mendel, no caso das ervilhas. Já nos alelos letais, essa proporção fenotípica vai ser alterada, porque esse alelo letal mata os seus portadores. Lembrando que os alelos são os genes que nós recebemos dos nossos pais, ou seja, um vem do pai e outro vem da mãe, e quando eles se juntam expressam uma característica, e segundo a primeira lei de Mendel, as características são expressadas por um par de fator. Vamos ver então como funcionam os casos dos alelos letais. Vou usar um exemplo bem clássico, que é o exemplo da acondroplasia humana. A acondroplasia é uma doença em que causa um certo tipo de nanismo na espécie humana, onde indivíduos asão, asim, são acondroplásicos. E os indivíduos asim, asim, são normais. Já o indivíduo asão, asão, ele morre, porque se trata de um alelo letal. Do cruzamento de um indivíduo heterozigoto com outro indivíduo heterozigoto, teremos a seguinte proporção genotípica e fenotípica. Da seguinte forma, asão, asim com asão, asim, teremos asão, 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 asim, asão, asim e asinho, asinho, onde teremos a proporção 1 para 2 para 1, proporção genotípica. Já na proporção fenotípica, esse alelo, esse indivíduo, asão, asão, ele vai morrer. Então, ela vai ser modificada. Em vez de ficar 75 e 25, ou seja, 3 para 1, ela vai ser modificada. Então, 2 terços acondroplásicos, acondroplásicos e 1 terço será normal. Então, aquele indivíduo que é asão, asão, ele nem conta, porque ele morreu. Então, a acondroplasia humana, ela não vai existir seres homozigotos dominantes, porque eles morrem. Já, asão, asinho, vai ser acondroplásico, vai nascer com humanismo, e asinho, asinho é um indivíduo normal. Outro caso clássico é o que acontece com os camundongos, onde a cor amarela é dada pelo alelo asão, asinho, e a cor cinza pelos alelos asinho, asinho. E o rato asão, asão, automaticamente morre. Se fôssemos fazer esse cruzamento, ficaria da seguinte forma. O rato da geração F parental, os ratos da geração parental, asão, asinho, com asão, asinho, se cruzassem, teríamos a seguinte proporção fenotípica e genotípica. Asão, asinho, com asão, asinho, teremos asão, asão, morre, asão, asinho, amarelo, asão, asinho, amarelo, e asinho, asinho, cinza. Proporção genotípica, genótipo, um quarto, asão, asão, dois quartos, asão, asinho, e um quarto, Asinho, 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 proporção fenotípica, fenótipo, dois sobre três, amarelo, e um sobre três, cinza. Se fôssemos tirar a proporção, aproximadamente, aproximadamente 66%, e aqui aproximadamente 33% de ratos cinza, porque os ratos, asão, asão, ou musgoto dominante, morrem. Ok, belezinha? Claro que se você gostou, não deixe de seguir nossa página aqui no Facebook, e de se inscrever em nosso canal, se dá mais biologia. E deixe o seu like. Ajude esse projeto a crescer cada vez mais. Compartilhe com seus amigos, beleza? Beleza?